Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de segurança da informação, resolvendo aqui questões. E lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e vamos lá para a leitura da questão de hoje que diz assim. Organizações constantemente enfrentam ameaças cibernéticas que podem causar danos e prejuízos graves. Há uma solução de software muito utilizada que fornece uma visão holística da segurança da informação de uma organização, agregando e analisando eventos e logs de segurança de várias fontes em toda infraestrutura de TI, de tecnologia da informação. A solução de software descrita é o letra A, o CASB, letra B, o WAF, que é o WAF, letra C, o DLP, letra D, o CIEM, S-I-M, e a letra E, o PROXY. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Percebe que a questão fala aqui em uma solução holística, quer dizer, uma solução mais abrangente, que possa analisar a segurança da informação como um todo. Essa ferramenta, pessoal, nós chamamos de CIEM, S-I-E-M. Já vou indicar, isso é de uma sigla em inglês, Security Information and Event Management. O que significa isso? Gerenciamento de eventos e segurança da informação. E aí, quando a gente fala em uma ferramenta CIEM, é, na verdade, um conjunto de ferramentas de segurança que são integrados e têm o objetivo de concentrar a informação e segurança em uma única ferramenta. É como se eu te dissesse que o CIEM reúne nessa única ferramenta diversas outras ferramentas que fornecem essa visão mais holística, mais geral para a segurança da informação. Basicamente, então, na prática, podemos dizer que CIEM é um software que fornece justamente essa visão holística de segurança da informação de uma organização e que agrega, vai agregando e vai analisando eventos e também logs de segurança de várias fontes em toda a infraestrutura de tecnologia da informação e em toda a infraestrutura de TI. Os benefícios que essas ferramentas CIEM oferecem são, principalmente, identificação aprimorada e também tempo de resposta por meio desta agregação e normalização de dados. Pois bem, pessoal, quando a gente volta na questão aqui, então não tinha como errar. Quando ele citou que é uma solução de software muito utilizada que fornece justamente essa visão holística mais geral para a segurança da informação, né? E ainda diz, agregando e analisando eventos de logs de segurança de várias fontes em toda a infraestrutura de TI, em toda a infraestrutura de tecnologia da informação, nós conhecemos isso como um software CIEM, que é a reunião de várias ferramentas em um software específico. Por isso, nossa resposta aqui, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!